Cheguei com mais um vídeo dessa vez, não vai ser vídeo de make, vai ser uma tag com minha amiga Um vídeo, a tag da vez vai ser uma palavra, uma música e vamos ver se a gente vai acertar No final, o Kerra vai pagar uma prenda Boa, vem com a gente, vamos lá né, vamos sortear pra abrir a música Bora Quem não vai cantar que grite Sortir a música aqui, primeiro vai pra tu Vamos lá Eita miséria Mulher, velho Ela vai ter que cantar, uma música que tem a palavra mulher Vai, se vira nos 30 Eu só lembro uma Uma música que eu falei pra ver Aquele funk Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Canta minha filha, bora Vai Tu canta que eu toco Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Agora eu né Sai no música que eu sei, em nome de Deus Não reta o que pega, senão eu vou falar que eu enrolei Epa, não pega é difícil Epa Calma Eu não sei cantar não Calma, calma, calma Me lembra aí Me lembra aí, velho Deixa eu ver Essa era, eu esqueci O rap Vai Jorge Matheus Calma A tua insegurança não te leva a nada Me lembra aí Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Já falei pra lavar a cama Só bota o difícil pra mim Amor Amor, por favor Não se liga o telefone Eu sou a mulher E você é o meu homem Agora tu que pede, ó Vé, depois a gente tem colocado as palavras que a gente já sabia Linda princesinha Mas às vezes o marrentinho é a menina Me ajuda, Cristiana Pra ficar perto de mim Eu te encontrei E aí Como é que vai ficar? Vá me aceitar Conheci meu jeito cheio de defeito Barreto, imperfeito Ou vai desistir de me amar De me amar Tô suando, velho Tardona Você é louco, cachoeira Agora é louco Cachoeira Vou pegar uma bem brava pra tu Precioso Uh, precioso Você é precioso Mais raro que o ouro Por onde eu fui Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer É, caiu Uh, mais amado Os pôneros aí Agora é tu Ui Graças a Deus Violão Eu me amei Eu me esqueci a música Chora não, coleguinha Começa Pode ficar aqui Pode ficar aqui Sou eu Quem vou partir O que age Essa aqui eu vou cantar Não que eu sei Vai, Luciana Não é preciso dividir Vai Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o final feliz Se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Vai Tchau Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar Chora, amiga Agora é tu Que eu não sou Eu não sou assim Nem pra se matar A última palavrinha Você 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 Não Se vire Você é tudo e muito mais Tudo e muito mais Eu só sei O resto Não sei o que Não sei lá Não sei lá Não se divido com ninguém Não se compara ninguém É uma coisa Não quer nem saber Tá ficando errado Todo mundo viu Que quem errasse a música Vai ter que pagar pelo final Bora Vai Você Como vai se aprenda, pai Agora vai cantar Ou vai querer pagar Eu vou pagar Se eu não sei a música Eu quero ver aí Tu imita uma cabra Porque eu sou gente boa Se eu fosse ruim Eu vou botar Bora Berra Vai, velho Tá ao vivo Tá ao vivo Eu não tinha nada pra falar Tem que ser uma cabra Tá ao vivo Bé Ô, tô Eu quero três dois Três berrado Bé Tá bom, mãe Tá bom Já pagou o bico Então foi isso, né? Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau